Música Boa tarde Eu já tinha vindo aqui no Paulo Sarazate algumas vezes pra jogar bola E é legal, todo mundo que joga futsal um dia quer jogar aqui no Paulo Sarazate Por isso que eu fui dar uma volta pra ver E eu já tinha vindo aqui também pra dar aula Mas não tinha sido pra tanta gente assim Então por isso também que eu fui dar uma volta pra ver Porque nas aulas que eu vim não eram domingo à tarde E como eu dou aula de física E física é aquela matéria mais legal que todo mundo adora E passa a semana toda esperando a aula de física O professor de física tem um temor A gente sempre acha que vai chegar na sala de aula e não vai encontrar ninguém Quanto mais uma coisa que a pessoa vem se quiser e no domingo à tarde Então não tem coisa mais legal do que de repente encontrar uma sala de aula desse tamanho, desse jeito E com o povo interessado desse jeito Então isso é legal Pra início de conversa, vocês estão de parabéns Eu quero palmas pra todo mundo A gente está vivendo um momento importante no país Todo mundo viu aí, as pessoas, nós O povo se manifestando, procurando melhoria Mas a melhoria não vem só das manifestações Tem uma frase que diz Seja a mudança que você quer ver no mundo Então toda melhoria começa com nós mesmos E a busca pelo conhecimento É a primeira melhoria que a gente pode fazer Já houve um tempo Eu vou fazer uma pergunta arriscada Quem que está aqui presente Que já tem mais de 30 anos Levante o braço É o povo da minha idade Pois bem Esse pessoal vai entender bem do que eu estou falando Houve uma época nesse país Em que você fazia faculdade Ganhava um diploma E não sabia pra que ele ia servir Principalmente se fosse um diploma de engenheiro Tem histórias e mais histórias Dos engenheiros que iam trabalhar Vendendo suco Se você entrar no Google E fizer uma pesquisa O engenheiro que virou suco Você vai encontrar essa história Da década de 80 Porque o sujeito fazia engenharia Uma faculdade de exatas Pegava o diploma E depois ia fazer o que Hoje Todo mundo está acompanhando Então não vou deixar de falar disso Porque é do meu interesse direto Por causa da física A gente está vivendo um momento no país Em que nós precisamos Do dobro do número de engenheiros E cientistas Que se forma por ano Para vocês terem informações concretas No Brasil se formam A cada ano Cerca de 40 mil engenheiros Juntando todas as engenharias Para que nós nos tornemos Um país desenvolvido Nós precisamos de 88 mil engenheiros por ano O que significa dizer Que está sobrando vagas para engenheiros Se você entra hoje na internet E faz uma busca Por um programa chamado Ciências Sem Fronteiras O governo Dá uma bolsa De quase 3 mil dólares Ou reais Dependendo do local Para onde você for Mensais Para estudantes de engenharia Irem fazer faculdade Em outros países Então imagina que você entra hoje Para uma faculdade de engenharia E pode terminar seu curso na Alemanha Um dos berços da engenharia mundial Hoje é do interesse Da nação inteira Que nós melhoremos A nossa ciência E a nossa tecnologia E tudo isso Passa pela física Aquela física Muitas vezes chata E sem sentido Que a gente vê Ou um dia viu na escola Então a gente tem que trabalhar Esse conteúdo hoje Com o máximo de interesse Esse era o primeiro recado Que eu queria dar O segundo Houve um tempo Antes do Enem Antes do Enem se tornar O vestibular nacional Em que Você estudava uma física Na sala de aula Que fora Ela não tinha nenhuma serventia Era reconhecido Que você fazia questões Malucas na sala de aula Ou ficava vendo O teu professor fazer E quando saia Dizia Para que é que serve Essa física E ninguém via utilidade Naquilo E convenhamos Se uma coisa Não te motiva Ela não te motiva Ou seja Você não vê sentido Em continuar com aquilo Isso vale Em todos os campos Da vida Inclusive na educação Hoje Uma das exigências Do novo Enem É que O ensino Seja contextualizado No caso da física Isso é Um sonho Porque hoje A gente pode falar Do mundo real Eu costumo Sempre dizer Que a gente Sabe física Só não sabe Que sabe Nós funcionamos Vivemos Agimos De acordo Com as leis Da física Sem nem Termos Consciência Disso Então não dá Para dizer Que uma coisa Dessa não tem utilidade Nós vamos ter Pelo menos Seis encontros Aqui com vocês E precisamos Fazer um link Entre o conteúdo Tradicional de física Aquela coisa Que às vezes Parece difícil E o nosso mundo real Pensando Nessa nova prova Nesse novo Enem Nesse novo vestibular Espero que a gente Consiga desenvolver Um trabalho acontento Eu escolhi Alguns conteúdos Vocês tem o material Impresso em mãos A convite do Fábio A gente mesmo Decidiu o conteúdo Produziu o material É específico Para fazer esse trabalho Com vocês O que é que significa Específico E o que é que significa Esse trabalho E o que é que significa Com vocês É um trabalho Para uma nova educação É um trabalho Diferente Porque nós temos Uma sala de aula Imensa Mas também nós temos Um contato Entre aluno e professor Como nunca houve antes Graças à internet Graças à estrutura E o apoio Que isso pode nos dar Então Se tu não entende Alguma coisa Nessa aula E não tem oportunidade De levantar o braço E de ter uma pergunta Isso fica gravado E fica disponível E você pode assistir Depois quantas vezes quiser Então Isso é um diferencial Além disso Nós temos aqui Um universo enorme De pessoas Com formações diferentes Com interesses diferentes Então é preciso ter Uma linguagem Que alcance O maior número De pessoas possível Então Apesar de serem Aulas de física Mas elas não foram Pensadas Para quem já é Bom em física Elas foram pensadas Para quem tem Dificuldade com a matéria E quer se encontrar Alguma coisa Para se agarrar E conseguir crescer A partir daí Então por isso Nós nos esforçamos Para criar um material Escrito E para fazer Apresentações Nas aulas Que sejam diferentes E que consigam atingir A maioria de vocês O assunto que eu escolhi Para começar Nós vamos falar Sobre energia Especificamente A geração A distribuição E o consumo De energia elétrica Por que escolher Esse assunto Para começar Primeiro É tudo De que nós Precisamos É de energia Para viver A vida É sinônimo De energia Vital Então Isso também É física Segundo Se você olhar As estatísticas Do Enem São os assuntos Que mais caem São os tipos De energia E terceiro Eu queria alguma coisa Que fosse concreta Que você chegasse Em casa Olhasse para a sua casa E para todo canto Que você olhasse Você enxergasse A aula que você estudou E o material Que você vai estudar Então por isso Nós vamos começar Falando sobre Energia elétrica Ok O que é que eu vou Apresentar para vocês Aqui Para colocar Na apresentação Eu peguei Todas as figuras Que tem no material De vocês Na apostila O texto Eu não vou fazer leitura Então não coloquei Porque não ia ficar visível Faça a explanação A partir das figuras E coloquei Uma ou duas Coisinhas diferentes E escolhi Algumas questões Para a gente Fechar a aula Resolvendo Isso aí É indiscutível Que tem que ser feito A propósito disso Quero logo Dar um recado Sou capaz De apostar Eu vou fazer Um teste aqui Eu vou falar Uma coisa Que eu acho Que é comum De acontecer Na sala de aula E quem já tiver Passado por isso Levanta o braço Só para ver Se eu estou errado Você estava lá Na sua escola Seja lá onde você Estudou Ainda estuda E o professor De física Deu uma aula Todinha E não tem bicho Mais queixudo Do que vendedor E professor O vendedor Para conseguir Te vender O produto E o professor Para conseguir Fazer você Achar Que a matéria É fácil E que você Entendeu Então Quantas vezes Você já assistiu A aula de física E o teu professor Era legal E ele mostrava Figura E ele contava História E o professor Era maluco E quando você Terminou a aula Você disse Caraca Eu entendi Tudo Aí você foi Para casa feliz E disse Hoje eu vou estudar Quando você Sentou Que abriu o livro Que abriu a apostila Pegou a primeira questão Bateu a mão Na testa E disse Caraca Na sala Eu tinha entendido Tudo Agora eu não estou Sabendo mais nada Quem já passou Por isso Então eu preciso Te dar o recado Que eu queria Te dar É assim Resolver As questões De física Não importa Qual o conteúdo Exigem Esforço Esforço Significa Eu já Vou começar Sabendo Que eu não sei E que eu vou ter Que vencer Uma barreira Para passar A dizer Agora eu sei Então você não pode Tentar a primeira questão Desistir Largar Estudar a história É preciso Não conseguir A primeira Não conseguir A segunda Ficar zangado Na terceira Aí consegue A quarta É uma vitória Aí nós vamos descobrir Como é que faz As outras As questões Tem resoluções Disponíveis Você pode entrar Em contato Com a gente A internet Está cheia De apoio Você pode falar Com outros colegas Porque de repente Tu não é bom Em física Tu é bom Em história Mas tu tem um colega Que precisa de ajuda Em história E é bom Em física Isso é fundamental O aprendizado Não se faz Sozinho Então Conversar Com as outras pessoas É importante E aqui tem uma sala De aula Sensacional Gente Para pedir ajuda Aqui não vai faltar Então Presta atenção Que eu vou te falar Eu tenho um plano Secreto Professor Eu nunca Vou faltar As aulas Prometo Que eu nunca Vou me atrasar Vou prestar Atenção Em tudo Mas olha Já vou logo Avisando Quando sair daqui Eu não vou pegar No material Porque eu já sei Que eu não vou conseguir Se o seu plano É esse Eu vou logo lhe dizer Não funciona É preciso Fazer metade Do trabalho Aqui com a gente E o resto Você tem que fazer Em casa Então A parte Dos exercícios Já vou logo Te antecipando Vai te dar trabalho Mas é uma barreira Que precisa ser vencida E eu vou dizer uma coisa Com a experiência Que eu já tenho Não conheci Ninguém Até hoje E estou falando Em vários níveis Já trabalhei Em escolas Mais fáceis Em escolas Mais difíceis Já dei aula Para aluno Desde o oitavo ano Até aluno Para a olimpíada Mundial de física Então eu sei Mais ou menos Do que eu vou falar Não encontrei Ninguém Até hoje Que não fosse capaz De aprender Qualquer conteúdo De física Dá mais trabalho Para alguns Alguns conteúdos São mais chastos Do que outros Mas se você Toma uma decisão Ninguém Consegue tirar Aquilo da sua cabeça Aí antes de começar A aula Eu queria só dizer Uma frase Que eu vi Essa semana E eu achei fundamental Que diz assim E principalmente agora Que a gente acabou De viver esse tempo De jogos E tudo Disputa Ontem O pessoal Assistiu a luta Ficou naquele clima Então é importante Essa frase Eu acho legal Pelo menos Para mim Foi importante Que diz assim Se você vence O outro Você é o vencedor Mas se você Vence a si mesmo Você se torna Invencível Quem conseguiu Entender o que eu disse Se você vence A si mesmo Você se torna Invencível Então Vocês já venceram A si próprios Conseguindo encontrar Energia E disposição Para estar aqui No domingo à tarde Agora nós vamos Encontrar mais energia Para suportar O que vem Nessa próxima hora e meia E depois tem que vencer A si mesmo De novo Na hora de vencer As dificuldades Das questões em casa Mas juntos A gente consegue Fazer muita coisa Tá dado o recado Posso começar A falar de física Ok Vamos nós Olha Tem uma frase Que mesmo Quem não sabe Nada de física Conhece Que diz assim Na natureza Nada se perde Nada se cria Tudo se transforma Essa coisa nasceu Na física Para falar sobre Energia O primeiro recado Que eu gostaria De dar hoje Do conteúdo A primeira coisa Que eu queria Que todo mundo entendesse A energia Não se cria Se transforma O texto Que vocês tem na mão O material que vocês receberam Eu comecei o texto Falando de uma lanterna Eu não sei se o pessoal Já tem em casa Se você já viu Para vender Ou se você já ouviu falar Vou te dizer O que é que eu sei De lanterna Porque o meu pai Sempre teve lanterna Em casa Meu pai é um desses Caras prevenidos Tanto que Lá em casa Ele pega muita briga Com a mamãe Porque tem um quartinho lá Que é cheio De bujinganga A mamãe Que é a dona da casa Quer ter a casa Arrumada Para ter a casa Arrumada Uma das coisas Que se faz É não guardar Bujinganga O papai É o contrário Tudo que ele pega Ele diz Mas e se um dia Eu precisar Disso aqui Esse pedaço De cano velho Pode servir Aí ele intoca lá Então ficam sempre Brigando desse modo Então lanterna Para um cara Prevenido Como meu pai Sempre teve lá em casa Mas em contrapartida Tinha uma coisa Que eu lembro Que sempre acontecia Você pega a lanterna Tira o fundo Da lanterna Bota as pilhas Dentro Fecha a lanterna Usa a lanterna Aí voltou a energia Você desliga a lanterna Guarda na gaveta E esquece dela Até faltar energia De novo Bom Graças a Deus Não falta energia elétrica Com muita frequência Pelo menos Na maioria dos lugares Hoje em dia Então lanterna Vela O cara Quando precisa Vai ser difícil De achar Porque você nunca Sabe onde é que está E no caso da lanterna Tem um agravante E é isso que eu queria Perguntar Se vocês já viram isso Quando você pega Uma lanterna Que não está sendo usada Há muito tempo E as pilhas Ficaram dentro Quando você tenta Acender a lanterna Ela não funciona mais Quando você abre A tampinha Que tira as pilhas Velhas de dentro Elas estão estouradas Não é assim que a gente diz O que é que é a pilha estourada Fica uma meleca Dentro da lanterna Fica um pozinho Esverdeado Esbranquiçado E muitas vezes A lanterna nem presta mais Então A lanterna tradicional De pilhas Tinha esse problema O que é que eu quero Falar pra vocês Primeira figurinha Que vocês tem no material Hoje em dia Existe uma lanterna Que funciona sem pilha Você compra a lanterna Leva ela pra casa Quando você quer Que ela funcione Aperta o botão Ela não vai acender Aí você pega a lanterna E faz assim ó Chacoalha O nome da lanterna Em inglês é Shake Essa palavra Não é estranha Porque A música da moda Um tempo desse Era um tal de Harlem Shake Que o povo ficava parado E começava assim Shake é mexer Então o nome da lanterna É Shake Porque você mexe a lanterna Aí a lanterna Acende Presta atenção O que eu estou te falando Você pega a lanterna Mexe a lanterna E a lanterna Acende Passa até Uma hora e meia Acesa Daí a pouco Ela para de novo Ela fica apagada Você mexe de novo E ela passa Mais uma hora e meia Acesa Eu levei uma lanterna Dessa pra casa Eu tenho um filho Que hoje está com 11 anos Então normalmente Ele me acompanha Nos experimentos de física Mostrei a lanterna Pra ele Eu disse Só que lanterna legal Não precisa de pilha Pra funcionar Aí mostrei Que balançava e tal Ficou lá a lanterna Final de semana Ele levou um amiguinho dele Lá pra casa Aí eu vi Ele dizendo Pro amigo dele Ele não sabia Que eu estava ouvindo Aí ele disse Cara Olha aqui Que o meu pai tem Ele tem uma lanterna Que não precisa De energia Pra funcionar Me veio bem aqui Assim Pra eu entrar no quarto E corrigir ele Mas eu deixei Ele fazer o H Com o amiguinho dele Porque Veja bem A lanterna Não precisa De pilha Isso significa Quer dizer Que ela não precisa De energia De jeito nenhum Tudo precisa De energia Pra funcionar Aí você vai dizer Mas e Delfrânio Se não tem pilha Como que tem energia E aquela chacoalhada Que você deu Na lanterna Pra você conseguir Mexer a lanterna Você tem que ter Energia no músculo Pra ter energia No músculo Você tem que ter Comido almoço O professor de biologia Explica Quando você se alimenta Quebra os alimentos Aminoácidos Não sei o que Aí tem uma história De um ATP No músculo Guarda glicogênio No fígado Essas coisas da biologia Isso é energia guardada Pra você usar Quando precisa Se você não se alimenta Aí até a tua postura Corporal muda Você começa a ficar assim E se continua Sem comer E você cansa demais Aí você procura Um lugar pra se sentar E se o sujeito Passar muita dificuldade Muita fome Ele se deita E se ele continuar Sem comer Arriscado Ele não levantar mais Como é que diz Em casa É Saco vazio Não se põe de pé Isso é uma fala Da física também Precisa de energia Até pra ficar em pé Tchau 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 Tchau